Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. Se você é novo, está chegando aqui agora. Para quem não me conhece, meu nome é Cleverson e eu sou biólogo. O tema do vídeo de hoje é o que é a metamorfose nos artrópodes. Então, o que vocês acham? Vamos descobrir. O que é a metamorfose nos incêndios? Nos artrópodes, no caso. A metamorfose é uma magia da natureza? Um milagre? Ou coisa do tipo? Então, tem uma explicação por trás. Um que eu não achei nenhum inseto aqui que eu possa mostrar para vocês os estágios dele, mas eu posso deixar aqui ou nas imagens na hora que eu vou explicando. Vou pegar a minha colinha aqui que eu sempre gosto de mostrar primeiro e depois explicar mais detalhadamente. Então, vamos lá. O que é a metamorfose? Entende-se por metamorfose mudanças ou diferentes transformações que ocorrem em algumas espécies. Alguns artrópodes apresentam formas muito parecidas à dos adultos, que deixam os ovos, quando saem dos seus ovinhos, quando eles nascem, sendo uma réplica do adulto. Praticamente uma réplica, só que em miniatura. Sofrendo pequenas mudanças até a fase adulta, até ele se tornar um inseto, um artrópode adulto. E aí, este nome que se dá é a metamorfose simples. Vamos pegar um exemplo de um bicho aí. Um grilo, por exemplo. Um grilo que sai dos seus ovinhos é um miniaturo do grilo pequenininho. Ele é pequenininho, só que é uma miniatura do grande, quer dizer, percebejos, né? Entre outros. Isso se chama metamorfose simples. Já em outros artrópodes, acontecem mudanças e transformações bem maiores, né? Tornando o aspecto do jovem para o adulto totalmente diferente. É outra coisa, né? Quando isso acontece, nos referimos artrópodes com metamorfoses complexas ou completas. Exemplo. Todo mundo já deve estar com isso na cabeça agora, que é a borboleta. Em seu estágio larval, ela é uma larva. É a lagarta. Quando ela sofre a metamorfose através do casulo, que é o exemplo mais clássico, né? De metamorfose. Ela se transforma num ser alado totalmente diferente e lindo, né? Bonito na natureza. Então, isso é o conceito básico do que é a metamorfose. Então, recapitulando. Metamorfose simples. No qual, quando o inseto ou o artrópode, ele sai do ovo, ele é uma réplica praticamente idêntica do adulto, mas só que miniatura. Você tem o exemplo do gafanhoto, do grilo. Eles são pequenininhos, mas é a mesma coisa. Eles só vão pequenas diferenças mudando ali até se transformar num adulto completo. Metamorfose complexa ou completa, que é o exemplo clássico, que é a lagarta e a borboleta. Em seu estágio larval, ela é um ser totalmente diferente. Quando ela passa pela metamorfose, se torna um ser ou outro ser totalmente diferente. Um inseto bonito, né? É a borboleta que todo mundo gosta. Eu acho que tem ninguém que gosta. Será que existe alguém que não gosta de borboleta? Aí eu já não sei. Mariposas também é outro exemplo. Todas sofrem essa metamorfose complexa. Então, o vídeo hoje foi bem mais simples, mas acho que explicativo. Poucas pessoas devem saber essa diferença entre os dois termos, a metamorfose simples e a complexa. Se você já conhecia, pode deixar aí nos comentários, né? Ou se não conhecia, também deixa aí, fala que gostou muito do vídeo, deixando aquele seu like, claro, né? E se não se inscreveu no canal até agora, por que não se inscreve? Para isso, se inscrevendo no canal, você vai recebendo os futuros vídeos, os próximos vídeos do nosso canal. Também ativando o sininho, o sininho já avisa lá em cima, né? Que tem sempre um vídeo. Eu vou ficando por aqui, no meio da floresta, no meio da natureza, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima!